Ai Cláudia, cuidado pelo amor de Deus, você é muito louco Faz o seguinte virar, vira o barco pra lá pelo menos Cláudia se asa, nossa, eu pergunto uma coisa, porra A Cláudia está no meio do mar, esperando um golfinho passar perto dela, que já passou mais um Esse ponto preto que vocês estão vendo é a Cláudia Cláudia